O que é isso? Não há tão bonito que estou aqui para mostrar-te Ensinar-te a voar-te, tornar os sonhos de unidade Ouça, mostra como és e serás feliz Salvem os macacos taralhocos! Vá, vamos lá despachar com esta limpeza Esta casa está uma bela funda A minha casa não é uma bela funda Fico-se até chegar um desastre Estragaste o meu computador A culpa não é minha Este computador é mais velho do que a minha avózinha Devias arranjar um novo Bem, agora tenho de arranjar graças a ti Nunca vão adivinhar quem é que vem à Pixilândia O Stevie Appleman, o criador do iPixiePod Comunicação O David Beckham, a estrela internacional de Pixie Ball Não me digam que o David Beckham vem cá Quando é que ele chega? Talvez esteja a Marta Raidin Eu adoro ser bom virado ao contrário de trufas e flores Não, 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 não Ainda melhor do que isso O Justin e a vou-lhe cá fazer um conselho de beneficência Para a proteção dos macacos taralhocos Justin e Timbal! A curta do tubo é! Para alertar para o problema dos macacos taralhocos A Pixilândia vai receber-se O sensacional Justin e Timbal! Este é o melhor dia da minha vida! Já sei todas as letras, todas as bocicas, de todos os ovos que ele já fez, todos! Eu curto o tubo é bebê! Eu curto o tubo é bebê! E o tubo é bebê, o tubo é bebê! É melhor que ele não vos ouça, porque se vos ouvir ele não vai curtir mesmo, mesmo nada Caluda! Vocês têm a inveja! Vou vestir o meu melhor conjunto com o meu vestido de girassóis amarelos! Ou o meu vestido azul safira! Ai, espera, espera, espera! Preciso de algo de vestido, mas sério! Algo que diga, preocupe-me com os macacos taralhocos, mas também diga... Olá, Justin! Mas tu não podes ir ao concerto! Não sabes nada de macacos taralhocos! Tu... tu... tu tens razão, Fixit! E também não podes fazer isso! Sim, é nojento, mas saiu-te bem! Não fui eu! Um safário dos macacos taralhocos, isto é perfeito! Nós podemos aprender tudo o que precisamos! E o Justin vai ficar tão impressionado que vai perguntar... É descomprometida? E eu vou dizer sim! E eu vou dizer, porque miúda, quero que sojas de mini miúda! E eu vou dizer... Preparados para o safári? Como podem ver, as estalagmitas são realmente fascinantes! Já estou mesmo farto disto! Vamos fazer o nosso próprio safári! Vocês sabem a diferença entre uma estalactite e uma estalagmite, não sabem? Não! Aquilo é uma estalactite! E aquele macaco taralhoco acabou de achar uma estalagmite! Os macacos taralhocos lachem vesgos, com dois pés esquerdos e a orelha direita maior do que a outra! E isso causa-lhes problemas a andar! A comer... E até a cuidar dos filhotes! Por que é que bates em ti próprio, macaco taralhoco? O quê? Espera! Não! Macaco taralhoco mau! Larga, meu amigo! Não fiques aí parado! Faz qualquer coisa! Nós calculamos que só existam 300 macacos taralhocos em liberdade! Ou melhor, 299! Os macacos taralhocos não comunicam verbalmente, mas através de linguagem gestual! Observem! Ei, tu! Macaco taralhoco! Tens fome? Comida! Bem, 298! Espera! Aguenta um minuto! Que é, Martino? Isto deve libertar-te desse macaco taralhoco! É um milagre que tenham sobrevivido! Não há nada que se possa fazer para ajudá-los? Nós acreditamos que a única esperança é que os Pixies e as celebridades os adotem! Rapazes, cheguem cá! O que dizem? Gostariam de adotar um dono inocente e pequeno macaco taralhocou? Oh! Pobre macaco! Oh, bem! Acho que vou ter de dá-lo ao Justin Beeple! É um rapaz encantador! Passa para cá esse macaco! Terei muito prazer em adotá-lo! Oh, sim! Isto vai ser perfeito! Agora tenho a certeza que vou conquistar o coração do Justin! Sim, sim, sim! Jeta, tu sempre tiveste essas manchas azuis? Espera lá! Olhos aguados, com michão na pele, manchas azuladas! Fascinante! O quê? És uma das raras Pixies que é alérgica aos macacos taralhocos! O que é que isso significa? Ela vai morrer? Oh, não! É completamente inofensivo! Bem, para além de torná-la numa Pixie cheia de bichão e com olhos grandes e pintas azuis, tão repugnante que ninguém quer ser seu namorado! E além disso, faz com que estejas sempre com gases, tal como eu! O quê? 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 Não se preocupe, Jeta! Segundo a moda da Pixielândia, as bolas azuis estão na moda este ano! Sim, no meu vestido! Não, na minha cara! O que é que vou fazer? Para começar, porquê que não te livras dele? Não posso! Ele vai ajudar-me a conquistar o coração do Justin! Não te preocupe, chupa! Vou fazer-te um vestido de raiz de férrea! Vais ficar maravilhosa e ele vai impedir de te coçares! Então, o que é que acham? Pessoal, sinto que veio uma comissão! Não te preocupes! A raiz férrea é a substância mais resistente na Pixielândia! Nunca serás capaz de... Sabes que mais, Jeta? Só tenho uma palavra para ti! Maquilhagem! Maquilha, maquilha, maquilha e pronto! Já sei! O que é isto? É uma bracelete com bloqueador digital neural patogénico! Enquanto a usares, ela neutraliza os sintomas da tua alergia! Vês? Ah! 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 Só não te podes esquecer, nos dá lá no concerto! Muito obrigada! Agora vamos tratar dos macacos-toralhocos! Justine e Nibble, aqui vamos nós! Não fazem descontos para os fãs com mais de 50 séculos? Eu dou três bilhetes usados por um novo! Eu curto tudo, é bebê! Eu curto miúdas, bebê! Bah! Música de miúdas! Sabes que também curto miúdas, bebê! Todos os dias há um macaco-toralhoco em risco de cair de um penhasco! Ou mesmo de bater numa salactite! Ou de sufocar depois de enfiar uma banana no nariz! Então miúdas, vamos fazer qualquer coisa! Estou a sentir-se alertadas! Ya! Se considerem-se alertadas, miúdas! Ela é tão profunda, ela é tão giro, ela é tão sensível! Pois, pois, pois! E agora, miúdas, tenho uma surpresa para vocês! Uma pique-se entre vocês, vem comigo aos bastidores para conhecer a minha equipa! E a surpresa toda és tu! Mestre, tu! O macaco-toralhoco que adotaste diz-me que tu és uma verdadeira fã dos macacos-toralhocos! E eu dava em cá se lhe o teu prémio! O macaco-toralhoco que adotaste a minha equipa! Ai, 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 ai! Ai, ai, ai! Ai, 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 ai! Ai, ai, ai! Ai, ai! Ai, ai! Miúda, tu és muito à frente Eu só queria conhecerte Tu és o máximo Miúda, tu impressionas, miúda Vou escrever uma canção sobre ti Miúda, curto-te, bué Tu pões-me louco Porque te amo como um macaco Tarei o cu Estás à procura de alguém À procura de alguém Oh, é tão romântico Ele também é alérgico Macaco Tarei no cu Este é o melhor dia da minha vida Macaco Tarei no cu Oh, yeah Macaco Tarei no cu 297 Sai de um lugar Onde todos podem ir e sonhar E acontecem coisas maravilhosas E tudo muda como o vento É como um cara ao céu Porque o Poppixi É como um sonho tornado Realidade com o Poppixi Que seja um mundo encantado Encantado Uma rua minha para o teu coração É o melhor dia da minha vida Cante de mim Obrigado.